E aí galera, beleza? Capizena Ares, estamos de volta com Civilization 6 Estamos de volta jogando dificuldade de vida Amorabi, Babilônia Se você quiser ver todos os mods E etc que a gente tá usando nesse jogo Clica aqui, assista a série desde o início Você também pode deixar aquele like Adua quem nesse like Não se esqueça também de seguir o nosso canal De se inscrever no canal, etc e tal E se você quiser se tornar membro do canal Clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro Você também pode clicar no coraçãozinho Com o valeu aí embaixo Pra ajudar o canal Galera, a gente tá muito bem, tá? A gente está turno 92 600 antes de Cristo Nós já temos Indústria Nós temos uma usina de carvão Estamos terminando o Ruval em 8 turnos Já temos plástico Já temos Cara, o que a gente não tem, né? Tem petróleo A gente já tem Carvão A gente já tem um monte de coisa Então agora O foco agora Tem que ser Na cultura A gente tem que começar agora A fazer as nossas Os nossos theater squares Pra gente chegar O quanto antes Que vai demorar um pouco mais Aqui em conservation Porque aí a gente consegue fazer um national park E fazendo o national park A gente vai ter acesso a alumínio E com o alumínio A gente vai poder ter Biplanes Biplanes não Bombers E fighters O biplane a gente consegue antes Assim que terminar o Ruval A gente pode construir o aerodromo E aí Aí é esculhambação, né velhinho? Aí Outro patamar Ela gostou de mim Porque também é Void Singer Vamos ver o que é mais Terminamos shipbuilding Terminamos shipbuilding O apóstolo passou de level O cara fugiu Com a unidade dele De forma extremamente covarde Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar E vamos evangelizar Os nossos Os nossos Beliefs Aqui Melhorar a nossa religião Melhorando a nossa religião A gente vai ganhar mais aeroscore Também A gente Está acabando O interior square Então a gente vai conseguir matemática A gente pode O feudalismo a gente está fazendo agora Eu acho que eu não vou fazer um aqueduto Acho pouco provável de eu fazer um aqueduto Se bem que eu podia fazer um aqueduto aqui E o aqueduto aqui O aqueduto aqui me daria um belo bônus Para a minha industrial zone Aqui É, não sei Vamos ver Tem outra opção Que eu Estou querendo Agora já estou mudando de ideia Já estou querendo fazer o aqueduto Dois aerodromos Muito para frente Dois harbors Talvez seja uma boa opção Eu não sei se a gente vai fazer Dois harbors Nem tão cedo Pode ser uma opção Cartografia Castles a gente vai pegar em breve Três arqueiros a gente pode pegar em breve É fácil de construir Dois shipyards Vai demorar muito tempo Eu acho que vai ser esse aqui Vou pegar esse do dois harbors Será que vale Não, vou tentar vir para cá Vou tentar vir para cá Você se cura Você Pega um tabaquinho aqui para a gente vender Você pega uma graninha aqui para a gente Quatrocentos Está bom a beça O que a gente faz com essa grana toda A gente pode Dar uma melhorada aqui em umas cidades Por exemplo Essa cidade aqui A gente pode comprar uma granary A gente pode daqui a pouco Comprar uma factory nela Aqui a gente pode Comprar um palgo Vamos escolher os nossos Beliefs Extras Será que vale a pena a gente botar crusader E começar a espalhar a nossa unidade A nossa A gente espalha a nossa A nossa religião Para cá por exemplo E aí a gente Ataca Acho que vai dar muito trabalho A gente ataca com mais Mais dez de bônus Por outro lado a gente pode pegar Mais dois de ciência Mais dois de cultura E de gold E de fé Para cada cidade Que tiver essa religião Que tem uma world wonder A gente tem quantas cidades com wonders Essa A gente tem Essa Essa aqui ainda não segue a nossa religião Vamos inclusive ir para lá A gente ganharia Dois Mas a gente pode fazer mais umas wonders Nas outras cidades Pode ser uma ideia Mais um de cultura Para cada quatro seguidores É isso E a outra opção Missionários e apóstolos Serem 30% mais baratos De serem comprados É De repente Eu vou deixar o crusade Porque vai que a gente precisa Vai que a gente usa em algum momento Avionismo É a primeira religião Que pegou todos os Os beliefs Então já temos 110 e 120 Para livrar da era das trevas Faltam Pelo menos 37 turnos Para acabar a era Então está longe a beça Tá bom a beça Tranquilo Começar a pensar em Algumas outras possibilidades Alguém completou A China completou Machu Picchu Daqui a pouco eu vejo Se vale a pena vender Para você isso aí Para os cavalos eu vendo Os cavalos eu garanto Que eu vendo Pronto Quando fizemos feudalismo Então ganhamos Stirrups Podemos mudar Para alguma coisa Útil aqui Esse Os builders agora Vêm com mais Cargas Simbao Marujo Vai meter mais uma Destruiçãozinha aqui De leve Mais 400 Daqui a pouco a gente compra até Coisas mais interessantes Será que eu meto Um Hagia Sophia aqui? Posso meter um Hagia Sophia aqui? Não Eu vou fazer aqui o que eu preciso fazer aqui ao Titor Square Lembra que eu falei que a gente precisa disso? Então eu vou comprar a Shrine aqui mesmo Será que dá para Comprar um templo na capital? Dois templos ganhamos Divine Rite E vamos comprar esse prédio aqui para ganhar mais 6 de fé Pronto, a fé aumentou bastante Tranquilo Vamos vender nosso tabaquinho Show Quem quer comprar aqui agora? Nossa, até vendeu um pouquinho de carvão Lá o Taro que está mais longe É, tu pode comprar esse aqui Eu vou te matar mesmo Não importa Open borders Alguém quer Let's see Templos em construção Militar É, isso aqui é interessante Que a gente está usando o Simba Eu acho que o Simba conta como Não sei Vamos ver se conta Vamos descobrir agora se conta Opa, ganhamos aqui Education Eu não vi quanto que a gente ganhou com o dinheiro Não vi Mas eu acho que Não sei se funcionou ou não A gente tem que raspar isso Se eu tenho que raspar isso Eu vou fazer Um builder O builder vem aqui raspar Você, Fih Fez a Theater Square? Fez Que tal fazer Um... Aqui Você pode fazer aqui o Rolesite Ou então É, faz o Rolesite ali Ou faz o Commercial Hub de uma vez Faz o Commercial Hub aqui Vamos tirar isso daqui Eu vou deixar o Rolesite Com um pouquinho menos de bônus Mas a gente está precisando de grana Eu não tenho ainda Quase nenhum Nenhuma Trade Route A gente precisa de Trade Route ativo E tudo mais O que que eu estou vendo agora? Você Rolesite Rolesite Ah, é aquele Rolesite Espera aí Swap Rolesite Isso é um Rolesite É um senhor Rolesite Vamos ver O que que a gente arruma aqui Tem um Zoom Cardiff Cardiff Vamos que vamos Olha, o cara tem Corser O cara não está mal não, velho O cara não está mal não Se ele viesse atacar a gente agora A gente estava ferrado Mas Não é bem assim que a banda toca, né? Foi por isso que ele comprou meus cavalinhos Aquela hora Foi fazer esse Corser Opa aí Avionismo Hum, ainda não chegou A cidade não ficou 100% avionista Dá para comprar Não, não dá para comprar o Missionário ainda Próximo turno Próximo turno 5 turnos para o Burr Valley Simba vai vindo Simba vai vindo De repente eu vou fazer logo Dar logo a volta ao mundo aqui com Simba Quem que é esse? Ah, é a Daido Eita galera Espera aí que eu cliquei aqui Errado, desculpe Aqui Vamos raspar isso 120 Rapa fora Diminuiu para 5 turnos isso aqui E você Fazer um swapzão da massa aqui Você já deixa pronto o Government Plaza aqui na fila Pronto E a pancadaria rolando aqui Continua rolando a pancadaria Ah, não Muito obrigado, hein Muito grato Mas está batendo em Armag? Mas o Armag é meu amigo Que história é essa? Ah, Brasil Agora eu fiquei bolado contigo, Brasil Não, agora eu estou bolado contigo Eu vou ter que meter aí um denounce para cima de você, Brasil Agora eu não curti não Fiquei meio bolado aqui contigo, Brasil Pô, qual é? Vamos andando para cá Você, Fih O que você vai arrumar para nós aqui? Vamos fazer aquele triângulo que eu tinha falado aqui de farm Aqui, aqui, aqui Não, agora eu não quero te vender mais não Tu está batendo na minha cidade-estado amiguinha, pô Está de sacanagem com a minha cara? Pô Antanananarevo Estão conhecendo as cidades-estado do mundo aqui Petra Não vale a pena fazer petra nessa cidade, não Não vale Não vale Mas Fazer o Theater Square Naquele lugar que eu tinha falado Também não vale De repente vale mais fazer aqui Em vez de eu destruir isso, eu deixo isso aqui para lá Vou fazer o Theater Square aqui Isso aqui dá para comprar com fé Vamos ver onde precisa, tipo, de Granary, essas coisas Aqui eu preciso de Palgum Aqui eu preciso de Granary E acabou o dinheiro Você aqui Vamos meter o Theater Square agora? O Theater Square aqui, ó Ou aqui O Theater Square aqui, pode ser aqui A gente precisa crescer, é isso? Ahn... pode ser O Brasil está vindo de bonde aqui, mas está tomando uns cacete também A Armag também não está para brincadeira Ahn... não dá ainda para comprar isso Então faz aqui para baixo Bumza Você, Holy Sight? Não, faz o seguinte Primeiro compra um builder Vai fazendo a Granary E aí a gente raspa isso aqui e mete o Holy Sight aqui, ó Holy Sight aqui, pronto Aí depois a gente bota aqui, ó E faz o Theater Square aqui, fica bom Fica bom, fica assim, fica bom Não é nenhuma maravilha, mas não precisa ser maravilha É só ser bom Ó o avião chegando Ó o avião chegando Pode vir para a delegação Ó o avião chegando, hein Atenção, hein É o Amurabi voador É o Amurabi voador Aí Coisa linda Ó o avião chegando Ó o avião chegando Ó o avião chegando O que a gente faz na capital? A gente pode meter logo o Theater Square aqui É uma possibilidade boa Ou a gente mete o aerodrome de uma vez Aonde? Já que é para fazer merda Vamos fazer bonito Aqui, ó Não tem nada para fazer com esse tile Bota aqui Vai dar um boostzinho aqui em algum qualquer Sei lá Três turninhos Brasil Você está muito Eu estou muito bolado contigo, Brasil Estou muito bolado de eu bater em Armag, Brasil Tinha um jeito, não tinha antigamente? De reclamar que Se eles matarem Se eles matarem isso Eu posso entrar com guerra de protetorado Não posso? Como é que era a guerra de protetorado? Eu vou denunciar você, querido Vou denunciar você Vou denunciar Não fui que eu estou Agora será que rola guerra de protetorado? Eu não lembro de cabeça como é que é Isso é uma parada que eu quase nunca uso Caso de Belly Zero grievances Eu posso atacar ele sim Deixa ele bater mais um pouquinho Perder um pouco mais de unidade E a gente pode Recuperar um pouco de grana E dar uns upgrades Numas unidades aqui De repente Já que a gente já está com o avião De repente a gente pode focar nos três arqueiros Que vão virar três crossbowmen E no aqueduto Que a gente Vem pra cá E dois crossbowmen A gente transforma em A gente pega bombarde Já fica interessante É isso aí É isso aí Não vou gastar dinheiro Com isso aqui Então agora Nesse momento não Você Pode vir Raspar aqui Pra gente fazer o nosso Keroj Square especial Você vem raspar aqui Você vem pra cá Olha o Daido aí E aí Daido Quanto pra você me dar um Open borders aqui Pra gente olhar Tá bom Pra gente poder olhar Tua vida Olha a cidade do cara Virando Olha a cidade do cara Virando tudo Brother Coitado do chinês Bom Malgium Rolesite A gente falou do Rolesite Ele vem aparecer agora Ainda tem que fazer Aquela minha cidade Lá em cima Vamos lá O Brasil Meteu um Curitiba Ali Vai penar Com essa Com essas Com essas Paredes aí Vai penar Fih Te contar a verdade Já deixa Ah não dá ainda Vamos ali pra dentro Não tem nada Vamos pra cá Amfiteatro Templo Templo Vamos Vamos fazer uns Arqueirinhos Vamos fazer uns Arqueirinhos Aqui Você pode andar Um tico pra trás Aqui Fica aqui Aí aqui A gente faz assim Quanto custe Arqueirinhos 240 Caramba Caramba É caro isso Você já Arraspa Isso aqui Você passa o turno Você Warlord Mandar Mandar um enviado Pranta Pranta Narivo Governor Tile Aumenta a ciência Etc Etc Vai aumentar A beça Fico olhando ali 63 Virou 86 Continua brigando Aqui Mas continua apanhando Tô com dó Bate lá Armag Bate nessa droga Aqui ó O que a gente pode mudar Aqui Nada de muito significativo Não Posso pegar mais gold Em vez de pegar mais influência Mas eu tô Tem muita cidade-estado De bobeira Então acho que eu vou pegar influência Governor title Tem outro A gente pode pegar O Victor Caso ele tente entrar Na nossa cidade Vamos botar ele aqui Em Borsipa Na Borsipa Já Vamos botar ele Dur Qualquer coisa Aqui Dur Curiglizu Se ele começar A querer vir aqui A gente já tem o Victor Preparado pra Brincar com ele Você Filhão Mete um Atampamento Nossa Olha quanto Que ele tá pagando Nossa Nossa Véi Doze por cada um Eu posso Comprar logo Settler E vamos Vai lá pra cima Fih Mas dá pra meter Outra cidade Aqui Nada Na nada Na nada Mesmo Mas eu boto A cidade Aqui Dá pra comprar Outro Settler Já Já Boto a cidade Aqui Deixa eu Marcar lá Só pra Só pra Tazanar Opa Que beleza Vem Simba 400 de grana O que a gente faz Aqui com esses 400 de grana O que a gente faz Com os 400 de grana Vamos segurar a grana Pra poder dar upgrade Nas unidades Ah Posso comprar Os arqueiros Olha o Brasil Apanhando de armag Que dó Brasil Que dó Que dó Do Brasil Faz aqui Aumenta a produção Pronto Crossbowman Pra gente Nem precisei fazer Então Os arqueiros Tu já virou Crossbowman Pode virar Alguma coisa Acho que não Na capital Vião Vamos fazer um vião Tu fica aqui Tu pode virar Alguma coisa Pode Mas precisa de 20 de iron Tá bom Daqui a pouquinho A gente arruma O Brasil Tá atacando Os caras Com Guerreiro Com Guerreiro É uma vergonha É uma vergonha Isso Opa Encontramos ainda Um coisinha Dei um upgrade Aqui O que a gente faz Contigo Filho Vem aqui Fazer alguma coisa De útil Simbalmarujo Vai ele se embrenhando Por onde Por onde nenhum Homem Esteve Nessa vida Felipe Declarou Guerra Ao Altaro Olha o voo Ai gente Avião Chegando Ai gente Vai plane Você Fim Você vai Vai penar Um pouco Eu acho que é melhor Tu pegar A via Da água Aqui Opa Eureka De printing Eu quero Nem ligo Para a qualidade Do coisa Não Mas Eureka De printing Eu quero Qual a cidade Que está precisando De um De uma repaginada Aqui Você aqui Vamos Aliás Ah mole Que aviãozinho Vai aviãozinho Porra Deu mole Podia ter botado Uma cidade Que permitisse A passagem De um lado Para o outro Ali né Vamos de avião Vamos de avião Fim É isso É o que tem Para agora Mogadicho Mais um Goldzinho Por turno Tá bom Tá bom A gente Precisa Agora Fazer um Acampamento A gente Precisa fazer um Acampamento Deixa eu fazer um Segundo Crossbowman É isso Segundo Crossbowman Pronto Agora eu vou poder Fazer bombardes E pike Como é que é Que eu ganhei aqui Pike and shot Pike and shot Isso aqui vira Pike and shot Ou não Em tese vira Vamos ver no próximo turno Não Por que que não vira Você também Ah você é um Horseman Bárbaro Você não vai virar nada Tudo bem Fica aí Você é um Spearman Bárbaro Talvez seja isso Que está Atrapalhando a situação Mas tudo bem Lá vão Eles continuam Batendo a Armag Perdendo unidade A gente pode dar uns Upgrades Agora com mercenários Mais interessante Pronto Esse cara aqui Dentro da Da nossa terra Não está me agradando Não Velho Send Invoi Pra onde Cara Eu preciso Fazer um Acampamento Pra usar o Acampamento Pra fazer Um carinha Pra gente Fazer umas O military engineer E o military engineer Fazer uns negócios De avião Pra cá Pra gente poder Atacar o cara Opa Nevermind A gente poder Atacar o cara Com os nossos aviões Com mais tranquilidade Claro que terminando Aqui Eu posso já Pensar em fazer Posso já Pensar em fazer O acampamento Ali Ou o aerodromo Ali mesmo Também pode ser Mas posso mudar Só pra Dentro das cidades Assim Daqui tu já Já pode fazer Uma graça Você Você pode Raspar isso Cidade Cresce um pouquinho Mais rápido Não Vem aqui Querido Fazer isso aqui Que a gente Não fez Continua batendo Em Armag Vamos ver A quantas Andam Tá ficando feia A situação De Armag Agora eu acho Que tá na hora Da gente ir lá Bater nele Acho que tá na hora Da gente ir lá Bater nele Deixa eu ver Aqui o que a gente Pode arrumar Nosso avião Tá aqui Nosso primeiro avião Tá aqui A gente tem um dinheirinho Eu posso Tipo Matar Esses trebuchês Dele Saca Brasil Vambora Não quero saber Não Eu já Devia ter me preparado Melhor Mas eu me Irritei contigo Cara Tu foi atacar Minha Meu amiguinho Tu foi atacar Meu amiguinho Então Então agora Toma Então agora Toma Vou encher o saco Dele aqui Vou morrer Ali na verdade Mas tudo bem Vamos continuar Dando a volta Ao mundo Aqui com o nosso Querido amigo Agora o que a gente Pode aprontar mais Isso aqui pode Dar upgrade Não Isso aqui pode Essas unidades aqui Cara Essas unidades aqui São pra São pra morrer mesmo Já que não pode fazer Nada com elas E você Você precisa de mais Dois de iron E você upa pra manet arms Que é bem interessante A gente pode A gente pode Meter aqui Conocer Pra aumentar Nossa cultura Chegar mais rápido Se ele vier aqui pra dentro Eu vou dar uma petelecada Nele com o crossbowman Posso fazer um spec ops Posso Mas não é melhor Fazer Uma factory Ou fazer Vou fazer Aerodrome Aerodrome E vou fazer Aerodrome Aqui Velho Não Peraí Peraí Vamos usar a cabeça A gente compra um trader Não nessa cidade Na capital Aqui Trader A gente compra Um builder aqui Pra raspar isso daqui do lado Builder A gente pega E Marca aqui Aerodrome A gente marca A gente compra Outro builder Aqui A gente marca O nosso acampamento Aqui Então o builder Limpa isso Outro builder Limpa isso Só vamos embora 600 Zibral Vou fazer o seguinte Quanto é um crossbowman 720 Tudo bem Então a gente espera E aqui Filhão Enquanto isso Tu vai dando Uns bônus Aqui disso Vai Mari Holy Site Pode ser De repente Comprar mais um builder E ir lá Limpar o Holy Site Enquanto isso Faz Ancient Walls 23 turnos Eu vou matar o Brasil Eu fiquei irritado com o Brasil Spearman Pode ficar aqui Se segurando Vamos ver o que que rola Você mete aqui Um Um outro negócio De óleo Não gostei Do Brasil Atacar meu amiguinho Não gostei mesmo Eu sabia que ia morrer Eu avisei ali Quando a gente chegou Beleza Agora a gente tem Avião a jato Temos a volta Ao mundo Completamos Mais uma era de ouro Garantida Ó o cara Virando O chinês Ali Você anda até aqui Raspa Você segura a onda Aí Porque a onda Agora A onda do momento É matar As coisas dele Você pode ficar aqui Você anda um pra cá Você anda Outro pra cá Você vai aqui Raspar isso Pronto Fizemos uma Ancient Walls Rolesite aqui em cima Você faz o aeródromo aqui primeiro Depois Você se preocupa Nas outras coisas Aqui Amfiteatro Mete um Mete um caminho Até Dorquiligazu Aqui Esse negócio Cadê Dorquiligazu Esse Só pra gente fazer Uma interligação Aqui da nossa cidade Cadê aquela unidade dele Aqui Vem cá Vem cá Que tem um avião Matando você Sua carroça Velha Sua carroça Dos infernos Vem cá Builder Rapa isso Muito bom Você Acampamento Você pode ir avançando Vem avançando Babilônia Vamos ligar pra onde? Pra Namadol Só pra ligar Mari A gente tem ligação Vou mandar lá pra Namadol É um negócio Ruizinho Mas Vai ter uma ligação Aqui com Mari Essa cidadezinha aqui Amfiteatro Agora É isso aí É isso aí galera É isso aí O cara continua atacando A Hamag É muito burro É muito burro Porque ele tá tomando dano Eu vou matar as unidades dele Aqui tudo agora Com os aviõezinhos Deixa ele Ele pode até tomar essa cidade Não tem problema Não me incomodo Nem um pouco Um, dois, três, quatro A gente já conheceu Todo mundo mesmo É... O que a gente faz aqui? Podemos dar aquela raspadinha aqui Pra dar aquela acelerada Aqui de leve Podemos sim Pronto Você vem andando Você Mata esse negócio todo Passou de leve Eu vou botar o cara aqui Vou botar os caras aqui dentro Só pra atrair porrada deles Pra eles não virarem a cidade Se der pra evitar De eles virarem a cidade Já é uma coisa interessante Você pode ir ali Pegar aquelas olives Você, fi Você pode vir Raspar isso daqui Você, queridão Rebase Cá em cima Eita que na empolgação Passei muito Será que a Armag vai cair? A gente vai descobrir isso No próximo vídeo Os aviões já estão sentando A porrada nos caras Será que dá pra comprar um avião? Deixa eu só olhar Se dá pra comprar um avião Na grana aqui No 1700 e pouco Daqui a pouco a gente compra O fighter falta alumínio Mas by plane By plane a gente compra Quantos a gente quiser Só tem que ter lugar pra botar Por isso estamos fazendo aqui O nosso querido acampamento É galera Tamo avançando Tamo avançando O Brasil tentando tomar mag E a gente defendendo bravamente Porque é um absurdo Esse negócio de invadir os outros aí Quem pode invadir os outros Sou eu apenas Beleza? A gente se vê amanhã Ao meio dia E vamos seguindo Com essa guerra louca E vamos ver no que vai dar Beleza? Grande abraço meus amigos Até a próxima Fui!